Sejam bem-vindos ao canal Smite Brasil, eu sou Sirius e hoje eu serei o seu anfitrião trazendo pra vocês finalmente a build mais gameplay do Capri Eu peço desculpas, o meu PC estava em conflito, quase explodindo, na verdade explodiu Mas eu consegui recuperar voltando no tempo e foda-se Não, não foi por causa disso, foi porque o problema estava no programa de edição de vídeos E todas as vezes que eu gravava um vídeo, esse vídeo era corrompido na hora que eu ia tentar editar Eu já gravei esse vídeo 3 vezes, mas eu acho que essa vai ser a definitiva Eu espero que vocês gostem O Capri foi lançado aí essa semana, ele é um guardião E temos como a passiva dele, a passiva dele é bem confusa, tá? Pra falar a verdade eu não entendi direito Chama Fortitude A cada 5 segundos Capri Capri, Capri Aplica um escudo em si e em seus aliados Próximos referente a 3% de vida máxima dos alvos por 15 segundos A escala é diminuída a cada 10 segundos estando em combate Máximo de 15% WTF, só sei que aplica um escudo e foda-se Temos a sua primeira skill chamada Abdução Ele vai de encontro ao adversário, ele vai avançar, você pode utilizar como dash Se ele acertar o adversário, ele agarra ele, trazendo ele para trás É basicamente isso e causa um dano também A segunda skill, ele vai lançar essa bola aí Que vai, ao tocar os adversários Ela vai causar um dano por tick Que é um dano de queimadura Vai remover as proteções E aliados tomam dano reduzido durante o efeito, tá? Se você acertar aliados, eles tomam dano reduzido também Temos aqui a sua terceira skill, que ele vai jogar um raio ali em área E se acertar, vai dar um stun, um enraizamento Bem legal também, tá? O Capri tem um kit de habilidades muito legal, cara Ah tá, o nome da habilidade número 2 é a explosão solar A da número 3 é a onda de calor E temos a sua ultimate, que é muito fucker O Capri, ele vai lutar e aí ele vai fazer coisas maravilhosas Capri marca um aliado imediatamente, limpando seus controles E aumentando seu poder e movimento Também garantindo imunidade a enraizamento e lentidão Se o aliado for morto durante a marcação Ele reviverá com uma porcentagem máxima de HP onde Capri estiver Pode afetar a si mesmo também, tá? O Capri pode lutar nele mesmo E tem ali a vida de renascimento Ele aumenta até 25% de poder E 40% de movimento é bem legal Agora vamos às Builders Galera, eu estudei um pouquinho o Capri E eu cheguei à conclusão de que pode-se fazer diversas coisas legais com ele Inclusive fazer a Jungle E eu cheguei em uma Build pra ele Que não é uma Build tão tanque Você não vai ver o Capri tankando tudo e todos ao mesmo tempo Mas é uma Build bem funcional, tá? Eu tô começando com sapato de foco Malha da renovação Sim, você não está errado Vocês não estão ouvindo errado Estou utilizando malha da renovação Ela me dá 40 de proteção física 300 de vida 10% de redução de intervalo Recupera 10% de mana e vida máxima pelos próximos 5 segundos Quando eliminar uma divindade ou fizer uma assistência Lembrando que esse item aqui Ele só vai ativar a sua passiva quando você matar ou der uma assistência E eu acho que ele funciona muito bem na arena No assalto Na conquista eu acho que nem tanto Mas vale a pena você ficar de olho nessa malha da renovação Provavelmente ela entra na minha Build de Jungle Futuramente aí Quando eu for jogar com ele na Jungle Tô colocando a lâmina alada Por causa dos 300 de vida 10% de redução de intervalo 10% de cadência 10% de movimento Além da passiva Que me dá 20% de movimento Se eu sofrer lentidão Temos a Malha Mística Mais um item de proteção física Dando um dano por tique aí E além dos 300 de vida O Amuleto do Coração Me dando 300 de vida 60 de proteção mágica E todos os aliados No raio de 70 ganham 20 de proteção física E de 20 de MPS Temos aqui o Baluarte da Esperança 450 de vida 60 de proteção mágica Me dá aquele escudo Absorvendo 50% do dano Quando eu tiver 25% de vida E aí o que que acontece Essa Build Ele não vai ficar tão tanque assim Mas ele vai ter bastante HP E bastante funcionalidade Mas você pode modificar essa Build Você pode tirar a Malha de Renovação E a Lâmina Alada Colocar o Peitoral da Coragem E o Cajado Etéreo também Que vai ficar muito bom Por sinal Mas você também pode colocar aqui no lugar Você pode colocar uma Soberania Junto com o Peitoral da Coragem Existem outros itens de defesa mágica Que você pode utilizar Uma Pedra do Vazio Uma Pestilência Se tiver algum Deus de Cura lá Então vai muito do que você Tá querendo fazer com o cap Você pode utilizar o Mante Espiritual também Você pode tirar aqui o Peitoral da Coragem Colocar o Mante Espiritual Vai ficar bem forte agora Ele tá bem tanqueado Você tem a Soberania O Mante Espiritual E o Sapato do Foco Além da Malha Mística E o Amuleto do Coração E o Baluarte Porém ele não fica com 40% De redução de intervalo Então você tem que ficar atento Nessas composições aí Que você tá afim de fazer Tá? Então a gente vai pra Arena Vai testar uma composição de Build Aqui bem legal Vou fazer essa daqui Tá? Sapato do Foco Na verdade Eu vou colocar o Mante Espiritual No lugar da Lâmina Lada Então vai Sapato do Foco Malha da Renovação Mante Espiritual Malha Mística Baluarte E Amuleto do Coração Lembrando que Não é porque um Deus é Guardião Que ele tem que ser suporte Tá? Peguem os Deuses Façam coisas diferentes Depois escrevam aqui nos comentários O que vocês acharam Ah, esse Deus funciona na Jungle Faz esse item pra ele Que é muito bom a gente discutir E buscar alternativas Pra deixar o Smite Cada vez mais competitivo E não se esqueçam Das minhas lives Todos os dias No hitbox.tv Barra Game Series Desculpa o meu chão Mas enfim Acessa lá Então vamos lá amiguinhos É hora do Cap Rebuild Mais Gameplay Primeira Skill Avança Puxa Segunda Skill A terceira Skill Foda-se Vamos começar aqui com o Level Dois da Lâmina Lada E o Level 1 da Bota Tá tudo certo Vamos pegar a movimentação Maximum Enos Maxmo Enos Maxmo 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 Segura minha bola aí Seus trouxas É uma coisa bem legal Segura minha bola Iluminios Ok man Pega aí Vamos em casa Olha o fucking man É Hércules Quase que a gente mata o Cronos Maldito seja o Hércules Voltar a base Sem mana Oh fucking man Maldito Hércules Cara Na hora que eu ia Causar vários Danos ali Nosso amigo Arena ficou bonitinho Acho que a grama Deveria ser maior Tipo um matagal Tá ligado Quem é a favor Seu matagal a grama Que isso A freia já deu Uma voada ali Não, não, não Vem que você vai ficar Vivo aqui comigo Salvei Viram a Utsu do Kepre Salvei meu amigo Que isso ali mano Sai pra lá Demônio Capeta Vai bater no meu amigo não Eu hein Sei de nada nessa história não Sei de nada não VSTB seus nubes VSTB seus nubes Vocês viram O Shaq ia morrer Tipo o legal É você lutar No seu aliado E vazar Adulta nele E foge Porque aí ele vai ser revivido Perto de você Então se ele estiver no meio da muvuca Você luta Sai correndo desesperadamente E aí ele vai ser revivido em salvo Salvado Salvalado Odeio esses caras que ficam rindo Eles parecem retardados Errei Oh fuck man Eu ainda não tenho defesas Na verdade eu tenho só a passiva Puto maldito É o Kronos tem uma luta parecida com a do Krebs Sem mana Recuei que eu to sem mana Sem mana Vamos fazer a batiscola Cara esse começo de partida É sempre difícil para os tanques Tá ligado Os tanques não conseguem Sei lá Se sobressair nesse começo de partida Mata esse inútil Boa Muzan Caps Oh my fuck man Bateram no Shaq Relaxa Shaq Eu te revivo Se você morrer Errou Scylla Oh my fuck man Fica de olho que eu posso reviver um aliado O problema do Cap é que ele gasta muita mana Boa time Boa time VSTB Seus noob Vocês irão morrer Parando meu cib Agora a gente vai fazer a malha da renovation Que é um item até barato Não é um item caro Não é um item caro Vamos lá Vamos lá Vocês viram lá o stun que eu dei o enraizamento É legal, é legal, é legal, é legal, quebra é legal, é legal, é legal Uuuuuh Fuck man Eu odeio o Hercules, cara O Hercules é muito chato Mas eu odeio mais o Capri Oh my gosh Boa time Recua isso, hein, mana Ah, mana podre do Capri Oh my gosh Vamos lá Hey, girl Hey, girl O time tá muito bem Eu acho que O Capri é totalmente bizarro, tá ligado Isso, outra, outra Outra baitola Ui, Freya Eu matei, eu matei, eu matei, cara Eu matei com a morte e você morreu, cara O Capri puxa e você morre, cara Ele é apelão, cara Meu Deus do céu Sem mana Deixa que eu tomo a pedra por você, amigo Sem mana, tô voltando pra base Já estou voltando pra base Já estou voltando pra base, tá Não adianta ficar morrendo na frente aí não, cara Oh my gosh Vou terminar minha malha de renovação, cara Agora sim eu tenho full Reduction Na verdade 35, né De redução de intervalo Tá bom Ui Errei Droga Ai, eu presto nada Caraca, mano, os neguinhos estão querendo bater aqui, tio O que é isso aqui? Oh, Maiotara, um amigo, cara Oh, fucking man Mano Uma nova Me enterrei a bolota Quando quer pra agarrar dá agonia Oh, meu Deus Toma isso O grande problema do quebra é a mana, velho Ui, peguei o kill Sentiu a pressão? Tu sentiu a pressão? Ai eu recuperando meu HP e minha mana Recuperei Adorei Tomem isso Tomem isso Boa, América Dá um sustento bacana essa malha de renova, Sean Tomem isso 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 Tomem aqui um amuleto do coração Porque meu time tá precisando de proteção ali Na verdade eu estou precisando de proteção mágica Eu não tenho nenhuma proteção mágica E é isso mesmo Vai ficar sambando ai? A Suprema está pronta A Suprema está pronta O Suprema está pronta Oh f*** mano, me puxaram para a base, oh my god, que isso cara, oh my gosh errei o f*** Nossa senhora, ai tá de bolha, o maldito fez bolha, Ah não deu tempo de lutar velho, lutei no Shaq, droga, oh f*** man, sorry man Vai ficar lá não, cara o Kepler é muito troll velho, oh my god Que troll, Lissan Sem mana, oh my f*** man, cara é um deus muito, dá para fazer vários combos com ele, eu sou aquele que não pode ser comido, foi isso? Como você disse? Não sei, vai pegar o bônus da selva, ok mesmo Errei, droga, fui stunado, meu deus Nossa senhora, o Muzengap pulverizou ali o amigo E aí amigo, eu te puxei, mata Olha o regeneração de mana, du 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 Dá um sustain bacana essa maeda da renovação velho, se você pegar kills e assistexias Cara, o Kepler é muito chato velho, sai para lá Os caras não vão sair da barra, oh my god Deixa eu tirar a bolha desse Hercules Nossa velho Isso é um estupro velho, na boa Nossa velho Oh my god O Kepler vai ser nerfado, tá galera Pode ficar tranquilo que ele vai ser nerfado Mas ele não está tão apelão assim Olha o fucking man Olha o Jack é também da base Vou ficar aqui, não preciso voltar a base, eu tenho a malha da renovação Oh my god Nossa, quase que puxei para dentro da base Eu vou voltar a base, não é bom Cansei Oh fucking man Vou fazer uma malha mística aqui Só para dar um dano a mais ali na galera Ficar ali no meio da galera dando dano Vocês podem ver que ele não está com muita defesa Mas ele acaba tankando um pouco por causa da passiva dele E por isso você tem que colocar HP que é interessante A bolha maldita Ah, os caras do time de escadas desistiu, tá ligado? Falando, não vamos brigar com esses caras Não precisa purificação mesmo O Shaq não morre também, velho Que build que o Shaq está fazendo aqui e não morre Lol Pode morrer, Isaac, você vai ficar comigo Oh my gosh Mano, stupration Stupration é finalization, tá ligado? Não há algo que o time adversário possa fazer Nosso time está muito bizarro Tem um Shaq que não morre, tem um Kepler que não morre Que não deixa ninguém morrer Deixei só duas vezes Desencarro e detonador Já era, o time adversário Acho que a Freya nem está querendo sair da base Na verdade Oh my gosh Explodiram Explodiram o Hercules Nossa São combos e combos, tá ligado? Oh my gosh Vai pra lá, demônia É galera, infelizmente não deu pra testar a build de fato Porque o Kepler está bem apelônico Não que ele está tipo Overpower, tá ligado? O kit de habilidades dele é muito forte É muito bom E está aí pra vocês Vamos ver quantos milhões de dano eu dei Acho que eu dei uns 10k de dano E... Sei lá Joguei pra caralho Meu time jogou pra caralho O outro time não jogou nada Não tinha combo no outro time E está aí Eu iria fechar minha build aqui com a Malha Mística E depois o Baluate da Esperança Ok E 2 barra 0 barra 19 24 a 2 mano Foi tipo uma surra bizarra Eu não entendi essa build da Sila, tá ligado? Tipo uma bota roxa na arena e tal Acho que nem a bota roxa É tipo... Olha a build do Cronos, cara Bota roxa com cajado de tot Tipo, cadê o desenvolvimento da build durante a partida? Neyf de Tab de Guerreiro, tá ligado? E Shaival Ah... Freya de bota roxa também Não que eu seja um cara que tipo Ah, você só fala mal Mas, mano A galera tem que utilizar a cabeça Você está na arena Redução de intervalo, velho O Ra fez bota roxa também Mas não tem nem o que discutir, né? O Ra, diferente do outro time Ele não precisava de redução de intervalo Nosso time tinha dois frontliner Era eu e o Shaq, velho Sei lá, mano Tem gente que... Não sei de onde que eles tiram essas builds Tá aí, dei 13k de dano Mitiguei só 5 Tomei só 6 Tipo, essa partida ninguém que tomei Agora... O Hercules foi... O Hercules foi bulinado, cara Ele foi bulinado, na boa, velho O que eu puxava ele Os caras davam muito... O Musen Cabo jogou demais, cara 10 barra 1, velho Galera, espero que vocês tenham gostado Da minha build mais gameplay Do Cap Free Deixem aí embaixo suas blades E suas experiências Porque esse deus é muito foda O kit de habilidades dele é um dos mais fodas desse jogo É muito bom É muito bom É muito bom É muito bom